O governo de Minas assinou um acordo com a Associação Mineira de Municípios para o pagamento da dívida de 6 bilhões e 700 milhões de reais relacionadas a repasses de verbas da saúde. A assinatura foi nessa quinta-feira na sede do Ministério Público de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O governador Romeu Zema falou sobre a importância desse acordo. Estamos aqui selando um segundo acordo com os municípios, que coincidentemente tem um valor semelhante ao primeiro, cerca de 7 bilhões de reais. Do primeiro acordo, que era referente a ICMS, PVA e Fundeb, nós já pagamos 22 ou 23 prestações de 33 e agora vamos iniciar o pagamento desse segundo. Isso significa que os municípios serão integralmente ressarcidos das dívidas que o Estado contraiu nos últimos anos perante aos mesmos, não fazendo as transferências devidas. Os valores são provenientes de repasses para a saúde previstos no orçamento do governo do Estado entre 2009 e 2020, mas que não haviam sido quitados. O pagamento será em 98 parcelas, sendo 400 milhões de reais até dezembro deste ano, outros 400 milhões no primeiro semestre do ano que vem e o restante em 96 parcelas mensais a partir de outubro de 2022. Para o governador Romeu Zema, esse é mais um capítulo de dívidas que se encerra. Estamos aqui, eu diria, de certa maneira, encerrando um capítulo com os municípios. Um capítulo que diz respeito a dívidas contraídas na gestão anterior e não honradas e que prejudicou muitos prefeitos. E o que nós estamos querendo para Minas Gerais é exatamente evitar que isso se repita. A intermediação do acordo foi feita pela Procuradoria-Geral de Justiça. Também assinaram o termo o Tribunal de Contas do Estado e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais. A intermediação do acordo foi feita pela Procuradoria-Geral de Justiça. A intermediação do acordo foi feita pela Procuradoria-Geral de Justiça. A intermediação do acordo foi feita pela Procuradoria-Geral de Justiça.